Estou aqui em Kemah Boardwalk, é uma cidadezinha chamada Kemah, não sei se soletra assim, aqui no Texas. Vamos ver esse parquinho, se é legal, se não é? Vamos embora! Muito bacana, né? Não tem a Rússia, foi de madeira. Aqui em cima, igual aquele Keno. É um seward. Muito legal, né? Legal, né? Texas. Texas. Bom, né? O parque de diversões que existe aqui, que ele é físico, ele é parado, ele não é itinerante. Existe que as pessoas vêm aqui no final de semana. Comprar aqui que tiver a brincar. Ah, tá! Aham! Já estou indo nesse aí, fácil. Deus, meu Deus! Ah, nossa! Que legal! Que delícia! O Rio! As pessoas vêm aqui, ó. Vêm aqui, acontece. Lembrando que não é um parque de merece, né? Olha o tremzinho, ó. Olha o tremzinho, ó. O resultado desse carrocão, olha aí que cheio. Cara, eu sou muito fã do Funnel Cake. Olha a filha do Funnel Cake aqui, ó. Que coisa, né? E aqui do lado do braço do mar. Aqui tem muita coisa. Tem muito brinquedo. Olha lá em cima. Muito louco, né? Muito restaurante. Tem até Bubba Gamp aqui. Aquele Forest Gamp. Também tem aqui a franquia. Cara, muito legal de vir aqui com a família. Passar aqui uma tarde ou uma noite. Olha que legal! Tá bem gostoso. Tá 18 graus agora aqui. Agora são três anos de tarde. Bacana, né? slide, põi caro. Vamos lá. Olha o peixe ali pulando. Que coisa. Olha os dois aí, parece aquele mero, né, Bruno? Não, não. Lembra do Procurando Nemo? Está bem gostoso aqui. Está um ventinho bem gelado. Isso, porque hoje é dia... Olha o trenzinho. Bem legal aí, né? Olha só. Então dá para passear aqui todo mundo. Você quer ir no trem, você vai, você quer ir na montanha e a roça de madeira, você vai quer ir nesse viking, você vai naquele roda gigante, aquele que gira, enfim. Eu não sei quanto custa as atrações aqui, mas é só você pagar, pegar o bilhete e pronto. Tipo, é isso aí. É isso aí, ó. Se você gostou do vídeo, queimar Texas, 45 minutos aqui de Houston, dá um joinha, curte, compartilha, indique para os amigos, nos ajude a crescer. Para que a gente possa levar mais vídeos bacanas, com conteúdo, mostrando mais a América. Aquela América que eu via do filme de sessão da tarde, lembra? Então é essa América que eu quero mostrar. A América que me convenceu há um dia mudar para os Estados Unidos. Valeu. Obrigado por assistir. Obrigado pela paciência. Desculpa os erros. Eu vou tentando cada vez mais melhorar. Valeu. Um abraço. Obrigado.